Vamos a outra matéria, vamos falar de algo que tu guardas no coração e que querias destacar hoje aqui, a notícia positiva, que é a Bienal de Cerveira. Ah, é a Bienal de Vila Nova Cerveira. Conta. É uma Bienal que eu acho que existe desde 1978. Tem 16 anos, não tenho erro. Portanto, no fundo tem quase 40 anos, como é a Bienal. Eu era miúda e o meu pai fez parte dos primeiros artistas que fizeram um simpósio de escultura da Bienal. Então eu tive o privilégio, no dia 15 de junho, ou de julho, de ir inaugurar esta Bienal. E o curioso era que parece que todos os caminhos iam dar esta Bienal. Estava lá a minha mãe, que foi lá ter o meu pai, que não podia perder até porque houve uma homenagem também ao trabalho dele, que foi um dos primeiros a inaugurar a Bienal, com a escultura. E depois Cerveira tornou-se assim num sítio... É a Vila das Artes. É um sítio maravilhoso. É a vontade de passar lá o fim de semana e a pessoa deixava descobrir... Eu casei em Cerveira. Casaste-te em Cerveira. A tua avó é de lá. Não sou nada de lá. A avó dela é de lá. Não sou nem nada de lá. A minha avó é de caminha, homem. Que é lá. Está bem, está perto. Mas não, mas fomos lá parar por acaso. Por acaso e tens toda a casar. Olha, mas casaste-te de um lindo sítio. Que casaste-te de um lindo sítio. E esta Bienal, pronto. Tive o privilégio de ir a inaugurar com a minha família toda ali na plateia e inclusive com a minha querida avó, que neste momento não te está a perder, como é lógico. Avó, bom dia. Como é que se chama a avó? Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes, bom dia. É a matriarca da família. Exatamente. E eu acho que vale mesmo a pena as pessoas que estiverem ao norte. E também porque não ir do sul até ao norte. E passar lá um fim de semana. Porque tem até dia 16. Termina a dia 16. Eu não sei, mas envolve 500 artistas, 600 obras. Quer dizer, vale a pena estarmos sempre atentos. Quem põe tudo a Bienal de Cerveira. Muito bem. É lindo morrer. É tão um aplauso para isso. Você acha muito bem? Exatamente.